Salve, rapaziada! Tudo beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, e para você que não está conseguindo jogar o jogo Free Fire no seu Android de 1GB de memória RAM, você está aqui no vídeo certo, porque hoje eu vou estar trazendo para vocês um novo método muito bacana, que com certeza você vai poder jogar o jogo liso, liso no seu Android. Principalmente para você que tem o smartphone da linha LG, que é o K10, tem também o da linha J da Samsung, que é o J2, J5, J7 Prime e também da linha Motorola, que é o G1, G2, G3 e tem muita gente que não está conseguindo jogar porque está travando demais. Então preste bastante atenção aqui nesse vídeo, para você não perder nenhum detalhe, não pule galera, porque quando você pula o vídeo, você não aprende do jeito certo, tá bom? Então se liga aqui no vídeo. E outra coisa, vou estar mandando salve para o meu amigo Regiclan, lá do estado de Sergipe. Vou estar também mandando um outro salve também para o meu amigo André Santos, de Salvador, Bahia. O nosso último salve vai para o meu amigo Maurício Castro Cardoso, lá da Bahia. Esse Maurício, em todos os vídeos, está sempre comentando, assistindo. Muito obrigado, meu amigo, que você sempre está assistindo nossos vídeos. É isso aí a nós, valeu, grande abraço para você. Então galera, vamos lá então. Vou estar mostrando para vocês agora como que vocês vão poder jogar o jogo Free Fire sem um tipo de lag de travamento, qualquer modelo de aparelho. Vamos lá então. Para você poder fazer isso, você vai precisar de um aplicativo de otimização de memória RAM. Isso mesmo. E a memória RAM, pessoal, que acaba fazendo com que o seu smartphone trava, porque não tem memória RAM suficiente para poder processar o jogo a todo esquema de gráfico. Então vamos lá. A primeira coisa que você vai precisar fazer é baixar o aplicativo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Pode baixar quem não tem nenhum vírus, é diretamente lá da Play Store. Você sabe que o aplicativo da Play Store é verificado pelo sistema de segurança da Google. É o seguinte, você baixa o aplicativo, é esse aqui que está na sua tela, que você está vendo aqui agora na minha mão. E o que você vai precisar fazer antes de jogar o jogo Free Fire? A primeira coisa, pessoal, você clica nessa última opção aqui, em RAM Manage. Você vai dar um clique em cima, você vai anotar que tem um pequeno botão aqui embaixo, otimizar RAM. Você vai dar um clique, espere uns 3 a 4 segundos. Beleza, agora você volta e vai aqui no começo, clicou aqui, em RAM, agora você clica aqui em Boost em Nova. Vai dar alguns segundos aí, espere uns 3 a 4 segundos, ele vai dar aqui um boost aqui na memória do aparelho. Em seguida, pessoal, você vai fazer o seguinte, você clica aqui nessa opção, App Game e Boost. Você vai dar um clique aqui em cima, vai aparecer todos os aplicativos que estão instalados no seu Android, inclusive o jogo Free Fire, como está aqui. Então o que você vai precisar fazer agora? Você vai dar um clique no jogo Free Fire e você vai ver o que está começando aqui, é Boost Game e RAM. Ou seja, ele está pedindo para você aguardar 5 segundos para poder abrir o jogo e você vai ver que vai começar a rodar o jogo bem leve, liso no seu Android. Principalmente naquele smartphone que tem apenas 1 GB de memória RAM. Esse aparelho aqui, pessoal, funciona aí certinho, com certeza vai valer a pena você baixar. O link vai estar na descrição. E outra coisa, se você está assistindo o vídeo aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito, clique nesse botãozinho aí vermelho e inscreva-se e já vai deixar o seu like. Falou? Então é isso aí a nós, grande abraço e valeu!